Fala rapaziada Então galera Tô terminando de entralhar aqui Uma tarrafa de camarão Aí Aplico um zoom aí Essa agulha aqui Número 5, veja bem Você não enche ela completamente não Dá pra você usar Por exemplo aqui na malha 12mm Olha como é que é o processo Eu chamo esse entralhamento Aqui de 8 por 1 Tá indo 4 malha no chumbo 4 malha Na corda O levantamento Dos tensos vai ser Em pé, o chumbo tudo em pé É isso aí Pelo cálculo do meu Entralhamento foi Eu dividi as malhas dessa forma Eu fiz mais de Mais de 30 tarrafas Assim dá certo De camarão É uma linha muito fina Você vê que na hora de enforcar Agora aqui o nó Eu tenho que até Enrolar essa linha na mão Por causa da fragilidade Ainda mais sendo de pano de rede Até porque Se você botar muito peso Nessa linha 25 Ela arrebenta fácil No lado só da linha Você vê que na hora de passar nas quatro malhas junto Eu tenho que ter uma ajuda com a unha Para a agulha passar Para você ver Conforme eu falei São quatro por um Quatro malhas na corda Eu botei direto Com espaçamento de sete centímetros Mas se eu quiser Eu podia fazer uma subdivisão ali Fica a gosto É critério Entendeu? É coisa que Também Muita tarrafa Fazendo muita tarrafa A gente já A gente já Já fica já no automático Mas tá vendo aí galera Tá vendo aí rapaziada Pra quem não tem nenhuma noção Isso daí é pra quem não sabe Profissional não Profissional Nem precisa observar isso daí não Com crítica destrutiva Mas o que acontece Você vê aí Que Claro que Sem um microfone Nem nada Mas A qualidade da imagem Mas tu dá um zoom aí Eu tô ensinando aqui Claramente Uma forma De De amarrar Essa linha torcida Na corda Pode ver aí E dessa forma É uma forma que não corre Mesmo Entendeu? É bom o cara Sempre ser curioso Aprender Mas o cara Não é tão difícil Tem cara cidadão Que não sabe nem levantar Um tenso Nem nada Aí é complicado Mesmo que o cara Se disponibiliza a pagar É difícil encontrar Quem faz esse tipo de trabalho É difícil Quando é tarrafa Com a carapuça Lá perto do olho E pra quem não sabe E sem o rufo Eu prefiro chumbo menores Mas Os clientes Sempre que é A maioria que é o rufo Que é a saia dela Então Eu boto um rufo Boto um rufinho aí Se quiser deixar algum comentário aí Custa nada Deixar o like também Um incentivo Ou alguma sugestão Estamos aí A dificuldade que eu tenho Nas gravações Qualidade de imagem Mas Mesmo que ficou um videozinho Meio quadrado O objetivo Foi isso daí Eu coloquei Como entrar na tarrafa De camarão E é isso aí galera Vamos que vamos Aprende um pouco comigo Que eu também aprendo Um pouco contigo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.